Música Dessa vez a gente escolheu uma galera voluntária. Eles estão sempre prestando serviço voluntariado para alegrar crianças, adultos no Tuca. A gente está mostrando para você as imagens aí do Tuca. E todo ano essa galera vai lá, se fantasia, coloca lá Frozen ou qualquer outro personagem, cantando bem pra caramba e que muda a vida das pessoas, traz um conforto maior, melhor para quem está lá. Eu convidei o casal aqui, que é a Andressa e o Renan, que vão contar essa história para a gente. A gente, inclusive, ela não tem nem cara, tem uma carinha de menininha e adora um rock'n'roll. A gente vai mostrar essa história para você agora. A gente vai lá buscar essa dupla e conhecer um pouco mais dessa história. Vamos com a gente? Vamos lá! Música Está chegando aqui, olha eles ali já. Vamos chegando aqui na cidade de Amparo. E aí, meninos? Olá! Está chegando aqui a dupla. A gente vai saber mais a história dessa galera aí, né? Está aqui a Andressa e o Renan. Tudo bem? Tudo bem? Bem. Boa tarde. Está bem? Jóia! Jóia! Pessoal, está aqui. É uma dupla sensacional, uma galera super envolvida, que ajuda aí a galera também no Tuca. Faz um serviço super bacana, que é vestir de personagens e cantam, cantam pra caramba. Sim. Além disso, uma banda rock'n'roll. Vamos saber dessa história a partir de agora, né? Vamos lá! Você está a bordo no De Carona! Então, gente, vocês estão novinhas, né? Você canta rock'n'roll, é verdade? É verdade. Ó, e como você se envolveu com a música? Como que foi essa história? Ah, eu sempre cantei desde pequena na igreja, mas nunca vi a música como uma profissão. É. Então, eu fui trabalhar como designer, eu era designer primeiro, foi onde eu conheci o Renan. Pô! E você também, Renan? Era assim? Também era designer. Eu fui conhecido, era só o caminho da igreja, que eu não estava ali tão... Tão trilhado, né? Tão trilhado, assim. A gente se conheceu no curso. A música, o rock'n'roll é de casa, assim. Como que foi a ideia de começar a fazer um trabalho voluntário, por exemplo? Porque vocês colocam lá... É mais você, né, Andressa? É, isso é a parte mais eu. É, coloca lá, fica toda caricata com o personagem e tal. Como que foi esse primeiro contato que você fez? Primeiro eu fui, eu fazia curso de canto, e aí no curso uma amiga minha falou que tinha uma empresa precisando de personagem vivo. Ela falou, ah, você tem voz de princesa, vai lá fazer, né? Eu falei, ah, tá bom. Aí eu tentei, passei, ela gostou da minha voz, gostou do meu perfil, e eu fui trabalhar com ela nas festas de aniversário. Começou aí a brincadeira? Começou assim, já como trabalho. Aí ela virou pra mim e falou, Andressa, a gente faz um trabalho voluntário pra Tuca, né? São algumas mamães que organizam, mamães que já perderam, né, as crianças, e que ficam ali perto pra levar alegria pras outras crianças que tão lá. Entendi. A Tuca é uma associação que, pra crianças e adolescentes com câncer. E ela falou que ela faz esse trabalho voluntário duas vezes por ano. Nossa. Pelo menos. Então é sempre no dia das crianças e no Natal. E como que foi a primeira vez que você chegou lá e viu aquelas criançadas? Elas ficam loucas, né? Quando vê uma personagem ali viva, né? É, nossa, foi... Pra elas, assim, você viu o brilho, assim, nos olhos delas. E era um abraço atrás de abraço. Que legal. É um carinho, assim, muito grande que elas têm pela gente. E a gente retribui, né? É recíproco. Além desse trabalho que você tá, que você, na verdade, faz como voluntário, tem um estúdio também que você tá montando agora, né? Isso, isso. A gente... Nós dois nos formamos como professor. E a gente até trabalhou uma época como voluntário também, dando aula em Franco da Rocha. Como você define que o cara é soprano? É soprano? É, tem soprano e contralto. E mesio e soprano são as vozes femininas. Então, contralto é mais grave, mesio tá ali no meio. E soprano é a mais aguda. No caso da masculina? A masculina tem o tenor, que é a voz mais aguda masculina. O barítono, que alcança um pouco dos dois. E o baixo, que é a voz mais grave. E vocês conseguem fazer esse alcance até em qual? Eu canto como soprano, alcanço um pouco de meso. O Renan, ele é mais barito no tenor. Com essa garotada, você consegue identificar, falar, esse garoto, essa menina, tem algo pra trazer de novo? Como as crianças são muito novas, a gente chama eles de sopraninos. Porque a maioria deles tem a voz muito aguda. Ah, é? Então, eles estão começando a mudar ainda. Menino também, né? O menino vai mudar, acho que depois dos nove, por ali. Assim, depende muito da criança, né? Hoje vocês têm uma banda chamada Unfier. Isso. Não é isso? Como que surgiu a ideia da banda? A Unfier surgiu quando a gente se conheceu, né? A gente queria fazer um trabalho que falasse um pouco da cultura e da história do Brasil. E a gente queria contar essas histórias nas letras, contar em inglês, pra que a galera de fora pudesse entender. O objetivo é alcançar o mercado internacional? Também. Vocês têm um álbum já lançado? Vamos lançar um álbum. A gente tá com o EP. Tá com o EP? Isso. O que você já colocou no EP? No EP a gente tem uma que fala da Yara, que chama Lady of the Rivers. Tem uma música que fala do... Ela é um romance ambientado na época da Guia dos Farrapos, que chama Place of Destiny, que inclusive é a faixa tema do EP. Que tem o clipe. Que a gente fez. O legal é que não é uma rock'n'roll vazio, né? É cheio de conteúdo. É. A gente quer contar a história. Que bacana. E tem uma faixa mais romântica, que é a View of Truth. Dá pra gente ouvir esse pedacinho aí? A capela? Olha o desafio. Não é falso do Silva, mas se vira nos 30. É. Sensacional. Sensacional. E isso, hein? Arrasou. Obrigada. Tem alguma que canta vocês dois? Não, ainda não. A gente tá construindo. A gente tem uma em português também. Uma em português? Ela fala da Iracema, de José de Alencar. Sei. A Índia. Caraca. Ela é bem bacana, a letra dela. Você quer ouvir ou não? Bora. Ela começa assim. Filha de Araquem, é solo virgem, explorado por quem quer te colonizar. Uau. Do Ocira Sema, de teu som na palmeira, se alimentou faceira, ó lenda do Ceará. Deixe que o vento leve com teus cabelos as lágrimas escorrendo. A tristeza de amar, amor de Tabajara, proibido ao Pitiguara. Vejo em ti a coragem, pra Tupã enfrentar. Você imagina isso com a bateria e uma guitarra, agora, né? Porque a capela me lembrou muito o fado, né? Lembra bastante? Lembro um pouco. Tô a impressão minha, porque assim, eu adoro o fado português. E lembra bastante com essa pegada, bem afinado. Muito gostoso de se ouvir, me arrepiou aqui. Tá bem MPB, né? É. Na verdade ela foi feita assim, depois o Renan que deu uma roupagem mais rock and roll, né? Entendi. Então ele... É, então é uma música muito legal, assim, algo mais qualitável. É, a gente já toca ela nos shows, mas a gente ainda não gravou. A gente quer fazer um single dela. E aí quando sai o single a gente vai divulgar aí pra galera conhecer a noite. Pra galera que tá afim de conhecer um pouco mais da banda Unfear e o trabalho que vocês estão fazendo lá no Tuca, ou na Tuca, como que faz? Qual o contato de vocês? Então, pra conhecer o trabalho na Tuca, o trabalho específico que a Erika faz com a Fazenda Orde Produções, que é a empresa que eu faço personagem. É só a pessoa entrar no Facebook, fazendo arte, produções e eventos, ela vai achar a Erika lá e ela... E a pessoa pode também ser voluntária, ser candidata a ser voluntária, porque tá sempre em datas especiais, comemorativas, vocês fazem esse trabalho, organizam isso, né? Isso, entrar no site da Tuca também, tem... Ela fala com algumas mães, a Magali é uma delas, uma mamãe que também... Eles buscam, né, de empresas pra organizar isso aí. E pra conhecer o trabalho da Unfear? Pra conhecer o trabalho da Unfear é mais fácil entrar no site, que tá tudo lá, nas redes sociais, que é www.afir.com.br E tá rolando pra vocês, assim, muitos contatos, né? Porque a gente tava conversando pra trazer pra cá e falar, ó, teve que dar uma encaixada na agenda e tal... A galera tá bombando, pra você poder conhecer mais, dá uma olhada lá. Tem um projeto do estúdio deles também, que tá rolando em breve, vai estar a mil por hora aí, né? É isso aí, já tem aula já de música lá, então. Já tem aula. Então tem mais um projeto que vocês estão envolvidos, né? Fala pra gente como que é. Ah, é lá na igreja, a gente tem um projeto que chama EJC, Instauração. Ele ajuda os jovens a saírem das drogas, a saírem dos caminhos da confusão, sabe? E de que maneira que ele é desenvolvido? A gente trabalha com eles com um retiro de dois dias. E aí são mais ou menos 200 pessoas trabalhando em prol de 90 jovens. Caramba! E a gente fica o fim de semana lá, fazendo várias coisas. Tem os animadores, tem a galera que canta, tem a galera que desenha. Eu fico junto com os desenhistas. Você desenha também? Desenho. Ô, Lô, ah, Lô, desenha mesmo? Desenho. Tudo? É. Que isso? Eu faço painéis pra eles, faço tudo que for, tudo que é arte com EVA, com lápis, com... O que precisar eu faço pra eles, tudo voluntário também. Olha, cara. Então você manja de artesanato? Sim. Bom, vou convidar você pra vir aqui, tem um quadro de artesanato, né? É. Por que não? Por que não? Eu tô bem feijada, mas dá pra vir. Dá pra fazer, desenvolver uma coisa bacana pra gente, né? Muito legal. Bom, tá chegando já aqui no Memphis, nosso parceiraço a bordo desse carro maravilhoso que você vai encontrar lá no Marmota. Marmota, obrigado aí pela parceria. Esse carro lindo, não só esse, quanto outros você vai encontrar lá no Marmota Veículos, que é sensacional. E o Memphis, que vai servir um café sensacional pra mim e pros meus convidados aqui. E a gente vai encerrar essa entrevista já lá dentro. Que aí tem mais uma pra cantar pra gente, né, Andressa? É. Ela falou que é segredo. Só quando a gente desembarcar que ela vai contar. Aguarde. Saber um pouco mais agora da agenda de vocês. Tem show previsto pra agora, não é isso? Tem. A gente tem um show marcado pro dia 29 de outubro. Lá no Espaço Magma, que fica no Ipiranga. Perto do Metro Alto do Ipiranga. Mídias sociais que você pode acompanhar. Tem Instagram, Facebook, fala pra gente. Isso, Instagram. A gente tá no Facebook. Sempre com o Anfibando ou Banda Anfib. Mas no site tá tudo disposto lá, fácil de encontrar. E no YouTube também. No YouTube também. Isso que eu ia dizer agora também. Tem umas imagens de shows lá no YouTube que você tá dando uma olhadinha agora. A edição tá colocando aí. É, a gente tem um projeto, One Fear on the Road, que a gente tá acompanhando todos os shows que a gente tá fazendo e tá colocando lá no YouTube. Fora as músicas que já estão lá. Pra encerrar o nosso bate-papo, você prometeu que ela tava fazendo segredo até agora. Queria cantar mais um. Sim, vou cantar a faixa tema do EP, que se chama Place of Destiny. Tá, onde, primeiro, antes de a gente se encerrar, onde que acha o EP? Vocês acham o EP no YouTube e no SoundCloud e no Palco MP3 também. A gente tem um site lá no Palco MP3. E no nosso site também tem uma versão pra download com uma surpresa. Legal. Então, beleza. Bora aí? Bora. Bora lá. Bora. 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 Banda. Banda. A um criada no EP TV, a capela. Obrigado. Gente, obrigado. Obrigado pelo aceitar o nosso convite. Imagina, obrigada você pelo convite. Obrigado. Obrigada. Não sai daí, porque tem muito mais a EP TV e tem mais um trechinho pra gente aí, pra encerrar. Vamos aproveitar, né? You never lied, and I waited all my life, and you never came to me. All my thoughts are about just believing in, just beliefs and beliefs.